E aí pessoal, beleza? O Gabriel de Eldroid aqui, ó Recadinho rápido aí pra vocês Eu vou precisar de 5 5 jogadores de ordem de caos 2 Hoje ou então amanhã O mais preferido que seja hoje Mais tarde, tipo lá pras 8 horas pra mim gravar Eu quero gravar o seguinte, ó Do jeito que eu vou gravar Vai ser assim, a câmera mais ou menos um pouquinho perto Eu preciso de 5 Tipo 2 atrás E 2 do meu lado, entendeu? Juntinho assim, ó 5, quero 5 Comigo vai ser Comigo vai ser 5, não é verdade? Eu quero 4 Então 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 pode ser 5 Se eu conseguir 5 Vai ficar 3 na frente e 3 atrás Aí geral Vou pegar e vou fazer isso aqui, ó Dançar Vendo os emotes dançar Tá tampando o problema Pra dançar eu vou ficar assim Fazendo isso repetir um pouquinho de vez Só umas 3 vezes Tá beleza Aqui eu tô fazendo um clipe Tô gravando um clipe do Harry porra lá Mas aí vai ficar Fazendo um clipe, meu Dá pra fazer Eu já comecei a fazer Só que agora Chegou na parte lá que eu preciso De mais Né gente Dançando Não só eu no caso Entenderam? Então não me venham com o Kratan Que Kratan não dança Vamos encontrar aí também Ó 8 horas É pra gente se encontrar aqui Nesse local aqui Que eu disse Nesse portal aqui Sparkstone Pra fazer o Ui Até fugiu o nome da cabeça Do Harry and Shake E Pra gente dançar Fazer isso aqui Pra mim Incluir no clipe Eu vou deixar aí pra vocês Uma prévia já De como é que tá ficando o clipe Mas não tá terminado Porque não tem como, né Então só isso aí Tá bom? Valeu Fui Deixa aí nos comentários aí Quem for participar Viu? Diretamente de Hogwarts Vingar de Leve Rola